E quando toca essa no baile a 9 e a 10 e de 4 O reizinho que tá mandando é a 9 e a 10 e de 4 Fica de 4, joga na cara, joga o cabelão E faz cara de safada, eu mando e você obedece Jogo o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado e sabe o gosto do seu beijo Quebra, 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 quebra Sem ter medo Tô interessado Quebra sem ter medo Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Na movimentação Na movimentação Na movimentação Na movimentação Jogo Na movimentação Jogo Quebra sem ter medo Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Quebra sem ter medo Pra toque no beat E quando toca essa no baile A novinha desce de quatro O reizinho que tá mandando A novinha desce de quatro Fica de quatro Joga na cara Joga o cabelão E faz cara de safada Eu mando E você obedece Jogo o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Jogo o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Na movimentação Na movimentação Na movimentação Na movimentação Jogo Jogo Na movimentação Jogo Jogo Quebra sem ter medo Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Quebra sem ter medo E sabe o gosto do seu beijo Quebra sem ter medo E sabe o gosto do seu beijo Quebra sem ter medo